O que vai rolar no Congresso Arena de Cristo? Oficinas Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão Teatro e poesia Treinamento energético Eu sou o Batman Eu sou o Batman Eu sou o Batman Você já Personagem Vombora Vomita Que? Vomita É Eu quero cena de vômito Eu quero cena de vômito real Bota o dedo na moela Vomita Preparação de elenco Ser ou não ser? Eis a questão Você é palhaço Teatro de rua Teatro de rua Que? 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 Maquiagem artística Maquiagem Cênica Ora, não é a mesma coisa? Não, não, não Caracterização de terror É a mesma coisa Ó Raimunda Andrade Eu te amo Tá ruim Tá ruim Tá ruim Não foi isso que eu pedi Cadê a entonação que eu pedi, Black? Cadê a entonação que eu pedi? Diretora É muito amor nessa cena Não, muito amor não adianta Black Não foi o que eu pedi, tá ruim Tá uma bosta Black Tá uma bosta O que é isso? Tá uma porcaria isso aqui Entendeu? Eu tava com lixo Eu não trabalho com amador Direção teatral Que diretora é essa? Debate com convidados especiais Não concordo Não concordo por quê? Não concordo Como é que eu tá dizendo que você não concorda? Não concordo Senhora Por que não concordo minha filha? Senhora Não concordo Toda vez ela não concorda Senhora Não concordo Senhora Não concordo Não concordo Não concordo Não concordo Não concordo Não concordo Participação especial Treinador Gustavo Luiz A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto